o Senhor veio a terra de uma forma humilde e mansa mas um dia, na sua segunda vinda, ele não virá mais assim ele virá na glória de seu Pai ele virá como relâmpago ele virá para julgar irmãos, ele virá como rei do reino dos céus que o Pai escolheu para reger todas as nações com cetro de ferro por isso irmãos, de um lado, nós vivemos a vida da igreja indo para as ruas, pregando o evangelho orando pelas pessoas, rescatando as pessoas para trazer para a igreja materiais da edificação da igreja com mansidão, com amor rescatamos as pessoas para cá mas por outro lado irmãos, com relação ao reino das trevas nós não somos mansos não nós não somos bonzinhos não aqui tem uma luta a luta do reino, dos reinos vamos rescatar as pessoas do reino das trevas trazer para o reino do Senhor então, nesse sentido irmão, nós somos guerreiros somos lutadores não somos bonzinhos não isso tudo irmãos, é para vocês saberem que a vinda do Senhor está próxima, viu naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras quem é quem estará sobre o Monte das Oliveiras é o Senhor na sua vinda segunda vinda ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras que está de fronte de Jerusalém para Oriente tá o Monte das Oliveiras será vendido pelo meio e haverá um vale para Oriente e para Ocidente e haverá um vale muito grande metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul fugirão pelo vale dos meus montes porque o vale dos montes chegará até Azai sim, fugireis como fugiste do terremoto nos ídios ías rei de Judá então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele quando o Senhor voltar o povo de Israel será encurralado ali em Jerusalém em templo com o exército dos dez reis irão cercar o povo de Israel e o povo de Israel então gritará por socorro e o Senhor voltará para salvá-los ele pisará no Monte das Oliveiras um pé no norte outro pé no sul da Monte das Oliveiras e um pé no norte um pé no sul e vai fender vai abrir um vale vai fender a montanha em dois em duas partes e no meio vai ter um vale e por esse vale o povo de Israel fugirá para o oriente vocês estão percebendo? fugirá para o oriente é onde o Senhor vai voltar no Monte das Oliveiras para salvar o povo de Israel viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça que achando-se grávida grita com as dores de parto sofrendo tormentos para dar luz quem é essa mulher? essa é a mulher universal que compõe todo o povo de Deus que o povo de Israel o tempo do povo de Israel foi interrompido congelado eles vão voltar a ação na última semana de Daniel tá? então hoje quase dois mil anos é a era da igreja então se você se você usar isso hoje essa mulher pode representar a igreja essa mulher representa a igreja e essa igreja está grávida essa igreja está para dar luz a um filho é esse filho irmãos é o filho varão é a jumenta com a cria do animal de carga vocês estão entendendo? esse filho varão vou continuar a ler peraí versículo 3 viu-se também outro sinal no céu eis um dragão grande e vermelho com sete cabeças dez chifres e nas cabeças dez diademas a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu que representam os anjos que seguiram a satanás depois da sua queda as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse o filho dessa mulher irmãos é a parte forte do povo de Deus a parte que se importa com o reino é o Sião Jerusalém é um todo mas Sião é a fortaleza Sião é onde Davi tinha uma fortaleza para defender o reino de Davi irmãos embora a igreja toda seja representada por Jerusalém mas o filho varão representado por Sião então quem se importa hoje em trazer o reino de Deus de volta aqui na terra nem todos muitos cristãos estão desapercebidos estão vivendo uma vida que as pessoas do mundo vivem não é assim nós não falamos nos tempos de Noé uns casavam uns outros davam sem casamento uns comiam bebiam não é isso depois no tempo de Ló uns não só casavam davam sem casamento comiam bebiam mas compravam vendiam vocês lembram que nós falamos sobre isso quer dizer muitos cristãos estão assim não apercebidos vivendo como todo mundo vive mas irmãos o Senhor precisa de um grupo de pessoas apercebidas que estejam buscando o reino de Deus que estejam irmãos buscando a palavra profética que tenha amor reverente a palavra e essa palavra está lavando purificando santificando esse grupo de pessoas tornando-os cada vez mais fortes para lutar contra Satanás edificando a igreja irmãos não é a totalidade da cristandade que vai estar percebida mas o Senhor precisa desse princípio de vencedores a Bíblia toda tem um princípio de vencedores por isso se fala de galardão fala de recompensa para esses hoje que disponha dentro o povo de Deus que disponha lutar pelo seu reino nós estamos aqui não é e o Senhor então vai amadurecer o momento em que o filho varão vai ser vai nascer e quando nascer o diabo quer devorar porque é o filho varão que vai derrotar Satanás mas irmãos Deus vai guardar o filho varão versículo 5 nasceu-lhe pois o filho varão que há de reger todas as nações com seto e ferro e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono aleluia Satanás não vai conseguir nos devorar porque quando amadurecer quando a igreja estiver edificada quando o filho e o varão estiver maduro para nascer irmãos nós vamos ser arrebatados ao terceiro céu já na segunda na vinda secreta de Cristo vinda secreta de Cristo por isso irmãos Mateus 1 como fala Mateus é um livro que fala sobre o rei Jesus como rei ele tem que detalhar que existe uma jumenta e da jumenta é que vem o jumentinho vocês estão me entendendo ou não o senhor tem a igreja como um todo da igreja irmãos o senhor tem um jumentinho esse jumentinho somos nós trabalhadores de última hora os que os que né os que lutam pelo reino de Deus o senhor A CIDADE NO BRASIL